Você sempre teve curiosidade de saber como estudar na Licor Don't Blow? Pois hoje eu vou te dar essa resposta. Eu estou aqui no campus de São Paulo e vou gravar dois vídeos para contar como estudar na Licor Don't Blow Brasil e como estudar na Licor Don't Blow Internacional. Eu estou aqui com o Márcio, ele é responsável por marketing e vendas da unidade de São Paulo e vai responder então essa dúvida. Como estudar na Licor Don't Blow São Paulo? Obrigada Márcio por essa oportunidade. Eu que agradeço. Antes de começar e te responder, quero fazer uma pergunta pessoal. Como boa apaixonada pelo mundo da gastronomia, como é que é trabalhar na escola mais renomada do mundo? Acho que principalmente a gente deve deixar bem claro que a escola por ser uma mocha nacional com várias unidades e isso é algo muito enriquecedor para a gente por conta da cultura que a gente aprende aqui dentro e de outras partes do mundo. A gente tem contato com outras regiões também ao redor do mundo, outras de Licor Don't Blow a gente tem contato direto com cada país, por exemplo. Isso é algo muito enriquecedor para mim, no meu cultivo. E vocês recebem alunos de fora também? Recebemos sim. Temos alguns alunos da África do Sul, de algumas partes da Ásia também. Temos alunos aqui do Peru também, da Argentina. Que bacana! É uma troca de cultura, né? Troca de cultura, exatamente. Muito legal. Tanto para os alunos quanto para a gente também, que é funcionário. Muito legal. Bom, então agora, finalmente respondendo então a pergunta. A gente estava trocando uma ideia antes de começar o vídeo e você me contou então que existem duas grandes formas de estudar na escola. Então, através dos cursos de certificado e através dos cursos de curta duração. Explica um pouquinho disso para a gente. O certificado, eles são divididos em três partes. O certificado básico, intermediário e superior. O aluno, quando ele completa os três certificados, ele ganha um diploma. Aí, esse diploma, ele pode ser um diploma ou de cuisine ou de pâtisserie. Que são as duas modalidades de curso de maior duração que a gente tem aqui na escola. Tá. Além desses cursos, a gente tem também os cursos de curta duração, que são cursos específicos para algumas receitas pontuais e para algumas técnicas também da gastronomia francesa e ou brasileira, por exemplo. Tá. E a duração, como que é assim? Nos dois casos, né? Nos cursos de certificação, tem aulas todos os dias, de manhã e à noite? Como que funciona? Para os cursos de cuisine, a gente tem três vezes por semana de aula, nos módulos regulares. Tá. E para os cursos de pâtisserie, a gente tem nos módulos regulares duas aulas por semana. Semana. Além desses módulos regulares, a gente tem um módulo intensivo, onde são todos os dias feitas as aulas ou de cuisine ou de pâtisserie. Cinco vezes por semana, então, o aluno vai ter de aula. Além desses, a gente tem um curso noturno também, que começou em março agora. E é provável que a gente também comece uma turma ainda esse ano para a cuisine ou pâtisserie. E os de curta duração? Tem todo dia? Os de curta duração a gente tem pelo menos dois por semana. E eles vão variar em três categorias. Workshop, onde o aluno coloca a mão na massa e aprende com o chefe na cozinha de produção, na cozinha de prática. Demonstração e prática, onde o aluno vai aprender aqui na sala de demonstração, que é onde a gente está. Onde a gente está. E depois eles vão para a cozinha. E uma modalidade que é só demonstrativa. O aluno só vai aprender aqui as técnicas que acontecem aqui também com o chefe ali. Exatamente. Acontece só nessa parte. Entendi. Que, aliás, foi um... Aproveitando o gancho, né? Eu conheço a escola através de um workshop. Quem me segue sabe que eu fiz os workshops em Paris. Hoje eu vou ter a oportunidade de fazer um de demonstração e prática aqui em São Paulo, né? É uma modalidade muito bacana, né? Eu acho até... A agenda sempre fica no site, né? A agenda de todos os cursos. Isso. A gente tem uma agenda que fica disponível no site. Nós temos mais de 23 cursos de curta de ação. Sim. Esse que você vai fazer hoje é uma fusão das cozinhas brasileira e francesa. Ótimo. Você vai aprender algumas técnicas da culinária clássica francesa mesclada aos produtos aqui do Brasil. Que legal. Tá aí, então. Uma ótima oportunidade de estudar na escola, né? De uma forma bem fácil e prática, né? Tem um monte de coisa aí disponível, né? A gente chama os cursos de curta de ação de uma porta de entrada para as pessoas que querem primeiro conhecer a Lecordain Blu. A estrutura, né? Antes de entrar num curso de maior duração, por exemplo, um de pôr. Que bacana. Ótimo. Bom, quem me segue no Instagram viu que eu deixei uma caixinha de perguntas por lá. Se você não me segue, eu vou deixar o link aqui embaixo para já me seguir. Eu deixei uma caixinha de perguntas para vocês mandarem, então, quais as dúvidas que vocês tinham, aproveitando aqui a oportunidade, né? Então, posso repassar essas perguntas para você? Pode, vamos lá. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Existem bolsas de estudo? Existem bolsas de estudo, mas cada caso é analisado individualmente pela nossa equipe acadêmica aqui internamente em São Paulo. É eventual e bem pontual. Eventual e pontual, exatamente. Tá. Próxima pergunta. Existe financiamento? A gente tem um financiamento, sim, com o banco parceiro. Eles financiam os cursos de longa duração, os certificados e os diplomas, sim. Ah, e os de curta duração também podem ser financiados? Não. Os cursos de curta duração, eles não entram nessa parte do banco parceiro, mas eles podem ser parcelados. Ah, ótimo. E você passar no cartão de crédito aqui diretamente na escola. Na escola, maravilha. Legal. Próxima pergunta, achei super interessante. Os professores estão exigentes? Sim, eles são muito exigentes. Inclusive, eles seguem a risca o procedimento do Le Cordon Bleu internacional. Por conta disso, a exigência é necessária. É necessária, né, eu acho, até. Pela questão de disciplina na cozinha, pela própria certificação, né? Exatamente. Não é à toa que a escola é a mais renomada do mundo, né? Tem mais de 100 anos de história. Exatamente. Próxima pergunta. Existe algum pré-requisito? Você tem que ter um conhecimento prévio na cozinha, experiência, como que funciona? Pra você entrar no módulo básico, que é o módulo inicial, e nos cursos de curta duração, você só precisa ser maior de idade e ter finalizado o ensino médio. Agora, pra você passar de nível, por exemplo, num curso regular e ir pro intermediário, você tem que ter feito o básico. Pra você ir pro superior, você tem que ter feito o básico e o intermediário. E o intermediário, entendi. Mas, fora isso, tem outro pré-requisito? Não precisa ter nenhum tipo de experiência. Ótimo. E, por fim, como que faz pra se inscrever nos cursos? As pessoas podem se inscrever através do nosso site, ou virem aqui direto na instituição, ou então mandarem um e-mail pra gente também. Das três formas é possível de se inscrever. É possível. Eu vou deixar pra vocês, então, o link da escola, né? Do site direto da escola, aí fica mais fácil, né? Vocês podem acessar ali. Exatamente. Então, antes de terminar o vídeo, quero pedir pra você deixar uma curtida, comentar e aproveitar, então, essa oportunidade. Se você ficou com alguma outra dúvida, pode deixar nos comentários que a gente repassa pro Márcio. Ou, então, clica lá no link e entre em contato direto com ele. Obrigada, Márcio. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado, então, de saber como estudar na Le Corre d'Anglo São Paulo. E aí E aí Tchau, tchau.